Música Música A bola lá para a bola. 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 Acho que é o grande Luiz Carlos, presidente do Departamento de Esporte Amador aqui da Vila Luizão. Meus amigos, o estudante vai vencendo por 4 a 0 aqui. Vai vencendo por 4 a 0 aqui. Vitor, 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 Vitor. Vitor, 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 Vitor. Vai, Vitor, 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 Vitor. Vai dar entrevista aqui. Como é o nome dele? Silvano, Silvano. Silvano, Silvano. 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 Silvano vai dar entrevista. Silvano. Como é que está? Como é que está? Como é que está? Vamos lá. Pode ser também. O estudante vai ver como é que está. Leva esse terceiro lugar. Se Deus quiser, estamos aí encaminhados aí. Se Deus quiser, a gente vai. Esse terceiro lugar mesmo para o amenizador da semifinal aí. Certo, é isso aí Mais um, mais um, mais um Vocês acreditam que estão? Mas não é, a gente fez um belo campeonato Infelizmente não conseguiu um objetivo maior Que era chegar à final Mas a gente tá aqui de São Paulo em terceiro lugar E é isso aí, sai de cabeça erguia Se Deus quiser a vitória mais vinha Certo, valeu Grande abraço aí toda essa moçada aí Ó a turminha todinha aí, ó A turminha todinha aí, ó É isso aí, ó O estudiante vai vencer daqui a pouco 4 a 0, viu? Ela tá garantindo esse tipo É o segundo tempo aqui do jogo Jacaré Rodas, o seu ponte na curva do 90 Lá tem alinhamento, balanceamento Do seu caramba, que vai sair bacana Passa orçamento grátis lá Vale lá com o grande albini Ó outro gol Mais um gol aí Muito bem Frigorífico Esquina da Carne Ali no bairro de Santo Antônio Em frente à praça Lá você encontra carne Camarões Peixe d'água doce, d'água salgada Mistura para feijoada E também para mocotó É ali No frigorífico Esquina Da Carne Ali no bairro de Santo Antônio Olha lá galera Grande abraço a todos vocês Restaurante e lanchonete Da Tia Rosa Ali no bairro do Quadraque É lá que você tem a comida Caseira De primeiríssima linha Ali na região do Quadraque Sábado Sexto e sábado Você encontra também Aquela mocotózada Bem gostosa Restaurante e lanchonete Da Tia Rosa Ali no Quadraque Comece ao Santo Antônio Meu amigo Zé Grandão Alô Zé Grandão Venha abraço Não pediu Olha só quero lembrar Todos vocês Cinco já? É cinco ou quatro? Não Quatro gols de Flávio Tá cinco a zero Ah cinco a zero Ah cinco a zero Já tem um nove lá Um treze quatro Ah tá Tá bom Olha tá cinco a zero Aí para a equipe Para a equipe Dois Pelo 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 Bom time galera É isso aí Grande abraço a todos vocês Vocês que sempre estão nos acompanhando O time do América Que vai sofrendo aí Uma goleada Muito bem A unidade aí para a equipe Dois Pelo Estudiantes 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 de amarelo Olha aí O que é 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 Obrigado.